Sempre me dá esta saudade Vontade de poder te abraçar Vem procurar sinceridade Encontre alguém pronto pra te amar Sempre me dá esta saudade Vontade de poder te abraçar O senhor confirma então que aceitou a sua nomeação ao cargo de secretário de segurança? Sim. O governo entendeu que essa é a melhor forma de apoiar a luta contra os mutantes. Doutor, o que o senhor tem a dizer a respeito do suposto ataque cometido por bandidos que atacaram o Colégio Novo Ensino, dizendo que estavam cumprindo ordens suas? É uma acusação falsa. Eu não tenho nada a ver com esses atentados. É uma acusação leviana e completamente infundada. Mas segundo testemunhas, os bandidos citaram o seu nome durante o ataque ao Colégio. Isso é um absurdo. Não prova absolutamente nada contra mim. Olha, tem muita gente querendo me comprometer. Principalmente agora que eu estou sendo nomeado secretário de segurança. Então o senhor nega ser o responsável pelo ataque à professora Sofia e também ser o mandante do atentado contra Amadeus Cordeiro, como foi dito pelos bandidos? A troco de quê? Eu faria uma coisa dessas. Eu sou um homem sério. Um homem da lei. Eu não tenho nada a ver com esses atentados. E por que o senhor acha que eles o acusaram? Alguma vingança de algum mutante querendo me incriminar. O senhor tem muitos inimigos, doutor Ferraz? Claro que sim. Todos os mutantes me odeiam, é lógico. Olha, não é fácil fazer um trabalho honesto, digno à frente da DPCOM. Esses seres geneticamente modificados não aceitam que eu sou um cumpridor da lei. E o que o senhor tem a dizer sobre as acusações de que o senhor ordena execuções sumárias? Mutantes morreram em confrontos conosco porque é uma questão de legítima defesa pra nós. A lei é muito clara. Todos os mutantes devem ser presos. Esse é o meu trabalho. Agora, se os mutantes ficam revoltadinhos ou não, não é problema meu. Agora, de uma coisa você pode ter certeza. Não é uma acusação como essa que vai me derrubar. E as acusações da professora Sofia de que o senhor estaria tentando matá-la para se vingar da morte do seu irmão Juan? Eu quero justiça. Somente justiça. E eu vou processar essa senhora se ela continuar com essas acusações contra mim. A professora Sofia está desaparecida desde o atentado ao colégio. A imprensa toda está tentando falar com ela sem conseguir. Será que o senhor tem ideia de onde ela pode estar? Olha, eu não sei. Eu não tenho nada a ver com isso. Essa entrevista foi marcada para falar sobre a minha nomeação na Secretaria de Segurança. Então, vamos nos ater às perguntas sobre segurança pública e não sobre a minha vida particular.